Salve, família! Mais um vídeozão brabo aí pra vocês. Pega a visão. Floop foi farpado e deu só capa de famas. Canal do Raven FF. Vambora, vamo ver qual que foi desse vídeo aí, tropa. Já começa assim, né? Já começou como o vídeo, fi. Morri. Abriu três caras na minha mira. Nossa, eu tenho uma raiva quando isso acontece, mano. Quando abre todo mundo na minha mira, mano. Meu time não mata ninguém, véi, de costa, mano. Tá gravando? Tá gravando, tropa. Inigo à vista. Vai, Muzi. Ó, tem... Nosso time tem o Muzi e os caras tem o Lulotour. É, Muzi. É, Muzi. Ó, meu jogo caiu. Tem que esperar três vezes isso aqui acontecer. Apostar dois? Acho que não, hein, chat. Paciência. Deveu uma água aqui, mano. Aqui mesmo. O grupo já entregou a paçoca no primeiro. Pô, falou de água, vai ter bebê também, véi. Na... Na pegada, tá ligado, chat? Fica ruim de... Te pegar no Muzi. Que isso, Paci? Nossa, senhora! Que que é isso? Vazul, vazul, trota. Mano, acho que pegou o Kappa nos três que abriu mira ali, chat. Meu Deus! Cara, é só vermelho, Paci. Abriu mira, tomou, filho. É a minha fama daqui em jogo. Outro cara aqui dentro. Opa, aí, véi. Que é isso, maluco? Só vermelho, véi. Você quer disputar os três com o rei do strength? Não sei, véi, fi. Eu adoro fazer pra cima. Ah, para, véi. O que eu tô fazendo com essa minha famas aqui, chat? O que eu tô fazendo com essa famas, meu parceiro? O que eu tô fazendo com essa famas? O que eu tô fazendo com essa famas? Você tá louco, mano. Vai. Pula. 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 Toma. Pula de novo. Vai. Passa pra direita. Toma. Só vermelho, parceiro. Que é isso? Você tá doido. Você tá doido. Moleque. Oh, deu pra lá pra ver o clipe. Não, calma aí. Não, calma aí. Eu preciso ver isso, mano. Eu preciso ver isso aqui, chat. Cara, vai ver agora mesmo, meu peco. Eu acho que foi... Eu acho que foi um capa em cada, chat. Eu acho que tinha três caras ali e pegou um capa em cada. Ó, um, dois, três. Foi um capa em cada. Eu dei três capas. Um capa em cada. Tinha três caras abrindo mira, rapaziada. Eu dei um capa em cada, mano. Na moral, esse macetinho é muito apelão. Pra quem não conhece o Flup, ele faz isso praticamente com todas as armas que tem mira. É sempre capa. Papo reto, papo reto. Eu tô com a trem bala. Eu venho na visão dos caras, mano. Na moral. Ó, sério. É meu sonho ver isso na visão dos caras, mano. É meu sonho, mano. Meu sonho ver isso na visão dos caras, chat. Na moral, mano. Não é afobado assim, não. Meio tranquilo. É isso, rapaz. Não pula na mira. Não pula. Nossa senhora. Ô, mano. Na moral. Mas tá cheatando muito, chat. Na moral. Tô vendo o negocinho aqui. Senhora, coitada. Ah, minha habilidade tá carregando. Não corre, não. Não corre do homem, não. O homem pega. O homem pega. Pega. Boa delícia. Tamo junto. Tá doido, mano. Tá maluco, rapaz. Não, não. Muito roubado. Só fuma do Flup aí, parceiro. Papo reto. Muito roubado. Rapaziada. Rapaziada do YouTube, deixa o likezão. Bora buscar esses dois casão rápido. Então, mano, vou fazer a contagem. E no três, eu quero fazer esse geral. Deixa o likezão junto, hein, rapaziada. Um, dois, três. Deixa o likezão, rapaziada. Deixa o like, troca. Acredita, pô. Bora pegar esse casão de likezão aí, mano. Porque, pô, né? Mas merece, rapaziada. Deixa o likezão aí, tá ligado? Pra cima, chatzão. Tá, bora. E o rei da fama está on. O top 1 famas BR está on. BR, o cas... Oh, devolve minha fama. Devolve minha fama. Devolve. Devolve. Devolve minha famas. Devolve minha famas. Devolve minha famas. Tomou de quê aí, rapaz? Devolve minha famas. Devolve minha famas. Não, isso, obrigado. Ai, tem... Toma aí, eu queria ir na fama, seu filho, ladrão. Meu filho, meu filho. Minha famas, meu Deus. Da norte. Ah, bandeirão e os carai, parceiro. Olha a cara do flupzinho. Você acha que com esse macetim... Mano, dá até que dá, tá ligado? Mas tem vezes que o macetim falha, rapaziada. E pega peito. Não é sempre que eu acerto também, não, chat. Tipo, eu tenho uma constância boa. Uma consistência boa com o macetim, sabe? Mas às vezes eu erro o botão. Às vezes eu não aperto o botão. Tá ligado? Tá, porque também seria bom a fama. Mas eu vou puxar uma balbó. Faz tempo que eu não dou... Acho que eu não dei um saco nessa live ainda, tá ligado? Só puxei SMG e famas. Deixa a balbó aqui pra dar uma brincada. Ó, tão pôndo a drop aqui, chat. Esse cara tá folgado, né? Peguei o drop. Era o pôr o drop pra mim. Uma balbó, opa, assim. Mesmo que era com a balbó de três chips. Que era dar dois tiros, né? Tem cara aqui dentro já... Todo mundo faz isso. Aqui, ó. É aqui nessa caixa, chat. Falei pra você? Ah, o outro. Só um pouquinho. Ó lá. Tão boa. É isso, pás. Ó, minha habilidade tá carregando. GG. 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 Vamos lá, tá? Pé louco. Moleque. Era... Era só eu mudar a configuração ali, parceiro. Não tô falando pra vocês, rapaziada. Era só eu ter mudado a configuraçãozinha ali que tava ruim. O emulador, tá ligado, chat? Eu falei, mano. Cadê os caras? Dá a cara pra nós, rapaziada. Ô, louco. Tem cara de opa aqui em cima, né? Hum, já me viram aqui. Tem cara aqui embaixo. Não, não tá não. Tá aqui em cima. Rapaz, ele veio doido, tá? Tá subindo minhas costas aqui. Vai dar tempo, vai dar tempo. Tá marcado ali, ó. Panezinho bom, hein? Panezinho bom, hein? Tomou. O cara escuta até o Batman do cardíaco, mano. Do personagem. Caralho. Ah, não passa, não. É, eu tenho que pular. Ah, calma aí, pô. Relaxa, tá safe. Não vou sair daqui de cima. Se eu ganhar aqui em cima. Deixa eu desligar, mano. E se eu conseguir pegar o gelo desse cara aqui? Não, não, não. Quebrou. Pera, chat. Acho que eu tô morto aqui. Tô morto, rapaziada. Amassou, amassou. Obrigado. Tô morto, rapaziada. Tá bom. Vixe, agora eu não perdi, não. Pai, duas alpes. Puxou duas alpes, já era. Dois. Sobe. Ah, os outros dois... E os cara tá querendo ganhar mesmo. Vixe, flupizada. Agora foi. Ah, pô. Mano, ferro aqui, hein, chatos. O Perereca mandou cinco reais assistindo a live com meus amigos. Pode mandar SLV. Boa. Ficilar. Tranquei o cara, vou ralar, chatos. Jogando inteligente, hein, mano. Vou esperar o meu dash carregar. Vou dar dash nele, chatos. Ele tá aqui na direita. Amassou. E aí? Já era. Vai tomar nessas aulinhas. Toma essas aulinhas aí, chatos. Vai tomar nessas aulinhas aí, tá? Aqui é aulinhas, rapaziada. Aulinhas. Aulinhas. Você é louco, pessoal. Amassou, amassou. Pra ser pra porra. É isso, tropa. Esse foi mais um vídeo aí. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal que não é inscrito. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.